Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera? Opa, olha nós aqui de novo, é Rubinha? É, um bote na cabeça, né? Um bote na cabeça. E esse bote na cabeça? Olha, achei um iPhone aqui. Foi o meu? Foi o tempo que perdeu. Cadê? Olha. Eita, agora é paizoso. E aí galera? iPhone 11! iPhone 11, João disse. Pessoal, estamos indo ali tirar o... Estamos indo ali tirar o laranja, fazer um suco. Eu trouxe uma bacia que era pra tirar a sarola, lá ali na casa de Jama, que tá cheio o pé. Aí ela viu o nosso passando, né? Parece que tá pegando por aí. Aí eu fiquei ali passando com as meninas. Aí ele disse, vamos lá, vamos lá, a laranja que tem bastante. Aí a gente tá indo ali tirar o laranja. Ainda bem que... A cobra fica em pé? Apolo! A Rosa precisa argar a cobra já. Olha esse pé de laranja como é que tá. Ainda tem manga ali, mas as mangas esse tempo são um pouquinho ruins. Agora aquele tem bastante. Agora tem espinho. Espinho na rosinha. Isso é bom pra pessoa deitar. É. Olha como tem bastante. Agora aqui as laranjas é bonita, viu? Baixante laranja. É, dona, né, rosinha? É. Ui. Agora tem que ter tirado o próximo avalto. Foi. Mas tem que ir muito baixinha, tia. Tá baixinha as laranjas. Sobe. Pula, pega essa. Ainda bem que ela trouxe um balde pequeno. Não dá pra subir ali. Não dá pra levar laranja não nesse balde. Ué, tem que tá agora até aqui. Não é tão bonita, viu? Sobe, rosinha. Sobe, rosinha. Eu não aguento. Aqui tem baixante, ó. Pequenininha assim, ó. Olha aqui, tia. Essa aqui tá toda boa. Tá verde, Rubinho. Tá não, menina. Olha aqui. Eita, aqui eu tirei. Foi boa que a rosinha tirou. Sofri, sofri. Tá mais rachadinho que o teu pé. Mais rachadinho que o teu pé. Eu tenho muito rachão. Cadê mancha o pé? Já é doido. Bate de escudo. Olha a faca que o Slane trouxe. Corta nem os cabelos dela. Cuidou muito as laranjas, rosinha. Toma essa faca. Cuidado não cortar o dedo, rosinha. Olha, que laranja bonita. Vocês são? Olha, essa aqui eu tô enfiada no chão. Foi. Porra, filha. Olha, essa aqui é minha, ó. Esse aqui foi o presente. Esse aqui foi o presente? Esse virino. Nossa, o seu virino. Seu virino, vou carregar. Muito obrigado, seu virino. Seu virino e dona Cristina que me deu essas facas. Isso aí? Agora eu já tirei uma pra usar. Agora é assim. Vamos dar um abraço, né? Um abração. Seu virino e dona Cristina, né? Um abração, seu virino. Pareceu de novo, né? Eu não conheci. Conheci, não, Rosinha? Não. Um monte de pessoas. São eles, viu? Mas a próxima eu conheço, se Deus quiser. É, sim. Gente boa demais, né? É. Gente boa demais, dona Cristina? Só a tia? Pelo que se lê e fala, seu virino. Seu virino é topado. É roxedo, como diz Dona Zeneide, né? Não. Agora nós vamos buscar laranja pra fazer suco. Rosinha vai chupar. É pra olhar a cebola? Rosinha. É pra olhar a cebola. Não trouxe? É. É bom. O menino tá me tirando manga lá embaixo. Ela é boa a vara, né? Essas aqui estão todas boas, aquelas ali, ó. Não bica. Arruma uma vara aí, Gabriel. Ô, filho. Pega. Espeta e laranja. Porque é um que tem e que gosta muito é laranja. É. Porque tem esse aqui na minha, mas esse aqui bota sem pena, né? Esse aqui bota bastante, é. E a gente... Eu vou fazer um cútero ao redor dele. Raramente vem aqui pegar laranja, né? Cai tudinho, ó. É. Ó, eu vou fazer um cútero ao redor dele, encher de terra. Pra ele ficar mais... Mais adubado, né? Mais adubado, né? Olha a raiz dele todo de fora. É, faz muito tempo. Deixa um pé laranja desse no mato e morreu. É. Tá cheio de mato aqui porque... A laranja é muito boa, né, Rosinha? Tem que roçar ainda. E quanto mais você ajeita um pé laranja? Mais ele bota, né? Mas com certeza, né? Como tudo na vida, né? Quanto mais você ajeita, mais dá certo. É verdade, né? E aí? É doce? Olha a seda. Você é doce ou a seda? Ô, João, chupa aí. Olha pras câmeras. Diz que é doce ou a seda? Doce. É mesmo, é verdade? Uhum. Eu acho que tu chupou babalu, não? Que é babalu. Não é aquelas balas que tem... É porque elas não tão bem maduras, né? Olha pra lá, João. Tu disse que era doce? Tá mentindo, João? Cura o seu fó, não. Deve que elas não tão bem maduras. Bem maduras, né? A área chegou. É. Prazer, né? Prazer. Prazer, suco. O açúcar, você tem que ligar, vai preso. Ah, papo. O ninho dos palmares, você tem que usar açúcar pra madras. O ninho dos palmares... O ninho é a marca, né? Não, o ninho dos palmares, é a lagoa, só faz a lagoa. É a lagoa, ficou com isso, é a lagoa. Só se você construir outro aqui, perto da lagoa. Olha, vai subir. Agora sem apoio, vai subir no pé laranja, né? Aí eu vou pisar nesse galho, que é grado. Aí também, mãe. Mas tá... Tá só a encostada ali, tira ele. Tá doido pra ficar enganchada nos espinhos. Repara. Cuidado de não sentar no espinho. Meu Deus do céu. Olha a invenção. Olha, esse galho tá solto, né? Tá. Não pisa ele, não. Eu vou pisar outro. Deixa eu tirar esse galho aqui. Ai! Não, mulher, esse aqui já é de espinho. Vou pegando, Rosinha. Agora esse é, viu? Agora aqui é só da grande, viu? Eita, ixi! Quase cai na cabeça. Ô, mãe, devagar. E ali, como é que eu vou me esticar, hein? É que você é pequena. Ô, Rupinha, quando desligar aí, porque se eu caio, ninguém vê. Não, eu vou esperar a queda. Não é boia, Rupinha. Coitado dessa galha aí. É galho não. É galho. Eu não consigo não me esticar, porque se eu me esticar... Fica em pé. Pisa aqui, ó. Você vira e pisa aqui, ó. Sobe mais. Esse é o sofrimento falado, né? Virar o quê? É, isso. Não sei se pode sebrar, Rosinha. Eu vou parar onde, hein? No chão. Esse gajo tá frio. Ficou bom, ficou confortável. Olha aí, em cima da tua cabeça, ó. Tem duas. Eu quero desculpar um pouquinho, gente. Ai. Bem na tua cabeça, tem duas. Agora a luta é pra descer, viu? Eu vou descer como? Abre os braços, Rosinha, que ela pula. Pega no colo. Senta. Vira aí, minha filha. Como é que eu vou descer? Pega a bunda pra cá. Se pendura. Subindo foi o problema. Agora é pra descer. Não, Rubinho, desliga aí. Não, vá. Vem. Desça. Tenha fé em Deus. Pule. É baixinho. Você tem que virar. Pula em cima dessa coisa aqui, ó. Eu vou descer a curva. Aí eu seguro e você desce. Não, vai. A pessoa vem tirar a mão e pisa nas minhas costas. É, Rosinha. Rosinha, tá mais alto do que o pé de laranja? Vai. E se quebrar o teu camícola? Vai. Oi. Vai, Rosinha, sai de baixo. Quase quebra o pescoço de rosinha. Não, não vai. Vai, Rosinha, vai. Vai, Rosinha, vai. Eu tô com problema nesse braço, porque eu não posso botar a força. Puxa aqui, vai. Arrancou. Arrancou a clavícula. Estranou. E ficou aqui em cima. Não, Rubinho. Tá bom, né, João? Tá cara de João. Vou puxar asas, né? Ah, milagre, que eu tava chupando. Então não, amassada. Agora é melhor. Ficou nesse galho aqui, ó. Mas esse aqui não vai puxar. Mas acabou que não vou vender, vocês só querem hoje, hein? Não se perde. Não se perde. Não se perde. Ela chupou com medo de vez ainda, elas não se perdem. Olha aquelas rosinhas ali, ó. Bonita, então. Tem que tomar uma vara. Com gancho. Sem nenhum. Coco. Acho que é coquinho, né? Não dá pra pegar a barriga. Olha a vista. Olha como tá a de acerola aqui na casa de Joema. Tirar umas, fazer logo um suco. Porque cai todinha, se perde todinha a acerola. Não tá essa galera aqui. Bora, Rosinha? Bora. Tem bastante, viu? Vou dar pausa aqui e vou... Aqui porque aqui a pessoa congela, né? Pode subir a laranja agora. Congelar a acerola já fica pra amanhã. Prontinho. Tirei aqui as acerolas. A Rosinha tirou um bocado também. E agora aqui tem. Quanto mais tira, mas aparece a acerola. E se não tirar, cai todinha e se perde, né? Agora o suco aqui, gente. É gostoso. É bom. É bom. Tira até a vitamina C, né? Vitamina C. Pespinha, laranja. É, vitamina C mesmo. Laranja e acerola. É. E manga. E manga. É, tem manga. Fazer o suco de... Tira aí pra todo mundo. Só gosta de fazer. Pra ser feliz. Ainda foi muito sobrado a tampa. Vamos... Fazer um suco de laranja. Congelar a acerola pra amanhã. Né, Simone? Quer ir buscar a acerola também, foi? E é isso aí. Vamos ficando por aqui, né? Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.